Fala aí pessoal, simbora conferir o que vai acontecer no capítulo de hoje na nossa novela Travessia Ari, após descobrir que Thalita, mulher de seu amigo Gil, trabalha na Construtora Guerra O rapaz não perde tempo e já coloca o seu plano em ação Thalita acabou de começar um trabalho novo na Guerra, Projetos e Construções Ele se oferece pra ajudar a moça a entrar com umas papeladas lá Então ele consegue engabelar a Thalita Ari então aproveita aquele momento pra chegar mais perto e se infiltrar mesmo lá dentro da empresa Só que seu destino acaba se cruzando com a fila do seu rival Isso mesmo, ele vai ficar frente a frente com o Kiara E logo de cara o rapaz vai ficar encantado com a beleza da moça Kiara, mimada como sempre, perde educadamente para que ele suma da sua frente Não é aquele jeito que só ela sabe Quer sair da minha frente? Diz e sai Mas Ari não tá nem aí e não deixa barato e responde dizendo pra que ela venha pedir direito a ele Você tá surdo? Pede direito Kiara já logo se irrita e repate o rapaz, perguntando se quer que ela passe por cima dele A se quer que passe por cima? Pra mim não custa Passa por cima Quero ver passar por cima E aí a confusão rolaçou entre os dois, meu pô Kiara discute de um lado Ari rebate a cabeça do outro Tá feito Aquele combo perfeito O de paixão à primeira vista Eu falei pra você pedir direito Que eu não sou capaz de ninguém Pra você sair pisando em mim assim não Não é só porque você tá aqui dentro Vai pisar em mim não Mais tarde Kiara vai até uma balada da autossosciedade E acaba convidando o Ari Ah, e o cabra lógico, né? Aceita na hora Afinal A mulher trabalha igual a condenada lá no Maranhão Pra bancar um rapaz aqui no Rio de Janeiro É bom, tá tranquilo, tá aceito A mocinha não perde a oportunidade de ficar admirando o Ari Que canto de olho, sabe como é que é, né? Ah, carinho bem Cadê? Ele realmente despertou algo em Kiara Ela fica tão animada que já comenta com sua amiga sobre ele E sua amiga até faz um elogio ao rapaz Mas ele é muito comércio E gato também, né? Ali fica então todo sem jeito, sem saber nem o que falar Enquanto isso Roda entra em contato com sua tia Leonor E pede pra morar com ela Já que está sozinho E seus pais estão em nude mel O professor Dante revela pra o Ari Que seus exames ficaram prontos Finalmente E o resultado é pra lá que satisfatório, meu povo O Dante não vai morrer por agora não Ele se cuida bem O médico afirma que ele melhorou muito Deixando os dois completamente aliviados Melhor do que esse narrador que tá te contando essa história Mais tarde Ari volta a ligar pra sua amada Brisa Ele explica toda a situação E pede pra ela ficar mais uma semana lá no Rio de Janeiro Olha isso Sem saída Brisa acaba concordando com a ideia Sem saber o mal que está cercando ela Stane finalmente se livra da chata da Leonor E leva ela de uma vez por todas para a casa da sua tia Cotinha Até que enfim Encontrou essa bendita mulher de um misericórdio O bandido do Ari Ele vai fazer uma visitinha na casa de Kiara Esperto do jeito que é o rapaz Ele vai deixar o seu relógio lá em cima da mesa E aí você já sabe o motivo né É pra ele ter uma desculpa de retornar ali depois Ari tá muito empenhado nessa missão Horas depois Dante chama a atenção de Ari Depois de descobrir que ele foi até a casa de guerra O professor não gosta nem um pouco da ideia de ser protegido Se meter com essa gente No dia seguinte Quanto menos esperava Ari e Kiara voltam a se encontrar Mas dessa vez O Ari já parte pra cima com tudo dela E tasca-lhe um beijo daqueles Vocês acreditam? E acaba traindo a sua fiel noiva Que tanto luta e trabalha por ele Eita pessoal Vem muita confusão no capítulo de hoje Na nossa novela Travessia Meu povo Se você gostou do meu trabalho Já deixei o seu like Um comentário no vídeo Aproveita também pra se inscrever Que é de graça De graça De graça Porque aqui no Mundo Expresso Você não perde nada 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 Da novela Te espero amanhã Pra acompanhar o capítulo de hoje Na íntegra Resumidíssimo Nos mínimos detalhes Pra você não perder De coração Muito obrigado Por ter ficado aqui até o final Se você gostou Então fortalece aí Com o like e o comentário Tá bom? Beijo no coração de todos E até a próxima pessoal